12 horas e 2 minutos, solta essa sirene, Ricardinho, que agora chegou a hora de a gente fazer a ronda policial do programa da comunidade. Uma mulher foi presa ao tentar embarcar com droga no aeroporto Eduardo Gomes. De novo, de novo, é muita cara de pau, né? Quem vai trazer as informações pra gente aqui na tela é a Marquise Pereira. Mulher que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal chegou a despachar a mala. Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram a droga, 3 quilos de maconha do tipo skunk. Em depoimento, ela disse à polícia que levaria essa droga para o Rio de Janeiro e que receberia 2 mil reais por isso. O caso é investigado, ela foi presa e levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica na BR-174. 2 mil reais só. Nós já tivemos casos de irmãs que estavam juntas aí pra ir pra Fortaleza. Tivemos um outro caso de duas irmãs que estavam indo pro Acre também, uma de 30 e poucos anos, outra de 18 anos. Ou seja, era a irmã mais nova. Era pra pegar o exemplo da irmã mais velha pra ser decente. Não, tava lá tentando traficar e saindo com droga daqui do nosso estado do Amazonas. E mais um caso como esse. Que início de ano complicado pra quem tá querendo sair com droga do estado e usando o aeroporto internacional Eduardo Gomes pra fazê-lo. Olha só que situação. Já deve ser o décimo caso que a gente traz pra você aqui do outro lado, com gente tentando sair com droga daqui do Amazonas. Que é rota de tráfico de drogas, infelizmente. É rota. Então tem que redobrar os cuidados nesse sentido de evitar que elas consigam embarcar. Teve um outro caso a última vez, que de apreensão de drogas e de prisão de pessoas envolvidas com tráfico de drogas no aeroporto, que a ROCAM tirou uma pessoa de dentro da aeronave. Ou seja, tem que ficar ligado, tem que redobrar os cuidados, tem que investir em tecnologia pra evitar que esse tipo de ação acabe tirando aí o sono de quem trabalha no aeroporto. E principalmente que a gente aqui, e principalmente que a gente conviva com isso. O Amazonas é um estado de rota de tráfico de drogas pro Brasil e pro mundo. E aí, vai pela cara? Vai investigar quem tá pela cara ali? Ah não, aquele ali é suspeito. Esse aqui não é, aquele ali é suspeito. Então acaba com essa história, tem que investigar todo mundo. Todo mundo tem que passar pela batida e acabou. Porque quem, como a Ingrid está falando, quem não deve não teme. Eu não tenho problema nenhum, pode revistar. Não tô devendo nada. Agora fica com essa negação, não, o que que é? Tá me revistando. Isso aí é conversa de quem tá devendo. Quem não deve não vai criar problema com fiscalização e com investigação, se é pra nossa segurança, se é pra tranquilidade da gente. Doze horas e cinco minutos. A gente tava recebendo aqui o Padre Inácio, aqui no nosso programa da comunidade, que falou que aqui no Brasil tem uma guerra silenciosa. É a guerra no trânsito. E infelizmente ele tá certo, porque o trânsito mata mais do que a Segunda Guerra Mundial. E uma mulher, mais uma vez aí, a gente vai trazer uma denúncia de morte, uma notícia de morte por causa de trânsito. A mulher morreu depois de ser atropelada no Campos Salles, zona norte da capital. Ela tava com a mãe, tentou livrar a mãe do atropelamento, da situação e acabou morrendo. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é Marquinhos Pereira. Foi nessa esquina aqui do Campos Salles, na rua Jacaminho. Segundo os moradores, os ônibus passam aqui em alta velocidade. A senhora Valdina Pereira, de 59 anos, estava com a mãe dela e foi tentar evitar que a mãe dela fosse atropelada, só que ela acabou escorregando, foi atropelada e acabou morrendo aí. É mais um caso, um triste caso de violência no trânsito, né? As causas estão sendo apuradas aí, o motorista vai prestar depoimento, a empresa também já prestou assistência à família e o caso tá sendo apurado. É um triste acidente que acaba com morte na zona norte de Manaus. Eu volto com você. Obrigada, Marquinhos Pereira. É uma tristeza e vários pontos precisam ser discutidos, principalmente a nossa atenção também no trânsito. A gente vê que é uma rua que tem muito buraco, os moradores disseram que o ônibus vinha com muita velocidade, tem que fazer quebra-mola? Tem. Tem que fazer controlador de velocidade nessas ruas? Tem que fazer. Tem que ter consciência, o motorista, de que ele precisa dirigir por ele e pelos outros? Tem que ter também. Mas o pedestre também tem que ter cuidado na hora de atravessar, na hora de olhar para um lado e para o outro. Infelizmente, nós estamos numa luta pela vida. E a gente precisa ter essa preocupação, essa preocupação de lidar com o trânsito. A gente não pode vacilar, não pode facilitar para que o acidente aconteça. A gente trouxe aí, essa semana, o caso da criança que foi atravessar a rua, saindo do ônibus para poder ir para a escola junto com o irmão que morreu também atropelada. Então, a gente precisa ter cuidado. E quem é pai e quem é mãe tem que ter cuidado com os filhos. E quem é filho tem que ter cuidado com o pai e com a mãe. Porque a gente não pode deixar que o trânsito acabe com vidas, como a gente tem enfrentado aí todos esses dias, todos esses meses, todo esse tempo. O trânsito mata e mata muito. Então, a gente precisa ter cuidado com ele. 12 horas e 7 minutos. A gente volta a falar de polícia, só precisa ser em Ricardinho, porque pistoleiros voltaram a agir em Parintins. Alexandre Fernandes, dessa vez, foi vítima. Mais uma vítima desse caso que Tadeu de Souza já denuncia. Não é de hoje nem de ontem. Não é de hoje nem de ontem que Tadeu de Souza diz que tem pistoleiro atuando lá na ilha. Ele vai trazer as informações para a gente direto do estúdio do Agora Parintins. Tadeu. Amigos do programa da comunidade, o final de semana começou com uma morte aqui em Parintins. Alexandre Fernandes Reis, 25 anos. Ele estava sentado na próxima ao Hospital Padre Colombo, na rua Onélides Martins, na esquina com a rua Listerachão. Dois homens, numa moto bis preta, com o capacete de viseira, pararam a moto, pediram que os amigos dele se afastassem e lhe alvejaram com três tiros. A reportagem está na tela do Agora. Alexandre Fernandes Reis morreu por volta das 5 horas da manhã de hoje. Os pistoleiros efetuaram três disparos contra a vítima, mas apenas um tiro acertou o tórax de Alexandre. O pai do jovem disse que o filho vinha sendo ameaçado de morte. Quando eu recebi a ligação da minha mãe, que tinha dado três tiros nele. E eu não vi bem, mas tinha pego um tiro, pegou no abdômen dele aqui, no tórax aqui, e ele está na mesa de cirurgia. O senhor sabe quem atirou ele? Não sei, senhor. Tem várias pessoas suspeitas aí, que já ameaçaram ele com arma. E não foi uma vez, foi duas, três vezes. Já estou indo para a delegacia agora, para estar a queixa sobre essas pessoas. A polícia já está investigando o homicídio que abriu o final de semana em Parintins. Olha, é mais um crime de pistolagem aqui no município de Parintins. As primeiras informações extra-oficiais dão conta de que os dois pistoleiros que atiraram no rapaz, eles estavam fazendo cobrança para o tráfico de drogas aqui no município de Parintins. Supostamente, este rapaz aqui, que foi a vítima, ele estaria devendo a um dos chefes do tráfico na zona sul da cidade de Parintins. E pagou com a vida. A polícia, é claro, nas próximas horas terá outras informações. E nós vamos aqui amanhã, no Jornal em Tempo, também repassar bem o andamento das investigações. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, desejando uma boa páscoa a todos os nossos colegas da TV em Tempo SBT em Manaus e do grupo Ramaneve de Comunicação, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigada, Tadeu, que entra bonito, viu, gente? Bonito, gostei do cabelo, viu, Tadeu de Souza? Olha só, gente, 12h10. Ameaça. Aí veio o pai e diz assim, meu filho não era a primeira vez que era ameaçado. Várias pessoas já ameaçaram o meu filho. O que é que o filho dele andava fazendo? Infelizmente, que acabou morto, mas o que é que o filho estava fazendo para poder receber tantas ameaças assim? E aí a polícia já traz para a gente a informação de que o Alexandre tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que estavam cobrando dinheiro que ele devia para o tráfico de drogas. Tráfico de drogas já é um problema. Usar drogas já é uma desgraça. Aí o cabelo ainda vai dever para traficante? Eu acho que se dever para agiota ainda tem uma chance de ficar vivo. Agora dever para traficante? Pelo amor de Deus, olha, é pedir para morrer. Dever para traficante é pedir para morrer. Então é melhor, como a gente sempre diz aqui, não entra nessa vida porque essa vida não vale a pena. Isso é entrar na morte, não é entrar na vida. Esse mundo aí de droga, de enganação, de roubo, de crimes para poder sustentar o tráfico de drogas não é entrar em vida, é entrar na morte. Você está pulando num precipício. Simplesmente isso. São 12 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente segue com a nossa ronda policial e traz, avisa para o pessoal aí que vai ter blitz da polícia no fim de semana. Fim de semana inteiro é a Operação Águia da Secretaria de Segurança Pública do Estado que é justamente para trazer essa sensação de segurança para o nosso fim de semana porque o pessoal não pode dormir no ponto não. E a polícia não dorme no ponto, o Sérgio Fonte não dorme no ponto, ninguém dorme no ponto. 12 e 12. É destaque, a gente joga agora na tela. A concentração foi na 27ª SICOM, na Zona Norte. Nós teremos no primeiro momento barreiras, onde os veículos serão abordados, vistoriados, veículos de quatro rodas, de duas rodas e também os ônibus, os coletivos, onde nós convidaremos a população a sair e naquele momento será feita a revista. Esse é o primeiro momento, o primeiro momento que a gente vai estar. Depois nós estaremos nos bares e também fazendo impulsões em vielas, em becos com a nossa tropa também. Antes mesmo de ir em peso para as ruas, a polícia prendeu o John Brackley de 24 anos, que não quis ser apresentado. A primeira ação já durante a Operação Águia foi a prisão do John, a apreensão desta arma, um revólver calibre .38 e também meio quilo de maconha. Segundo a polícia militar, John trabalhava com disque droga e acabou preso no Dom Pedro, na zona centro-oeste aqui de Manaus. Bem, a gente recebeu a denúncia, você vê o WhatsApp e a denúncia da ROCAM, o 9280-7574, que o elemento por nome John, de 24 anos, ele estava fazendo entrega de drogas, agora pela noite. Se concentrava no Dom Pedro, que é sei Débora, através do disque droga dele, ele tinha um disque droga próprio. Ele já tem duas passagens por tráfico, ele foi abordado na rua José de Anchieta, com o mesmo no veículo dele, tinha uma arma de fogo e aproximadamente meio quilo de droga tipo skunk. Enquanto a APM faz apreensões aqui na capital, a PF também ajuda a combater o tráfico de drogas pelos rios da região. Então a intenção nossa é manter esse apoio à Polícia Federal, porque o trabalho é importante e nos ajuda. E se Deus quiser, ampliar para as outras calhas de rio, no mesmo molde. Segundo o secretário, são 25 toneladas de drogas apreendidas em dois anos, o que tem causado um racha em uma das principais facções criminosas do Estado. Guerrear, matar uns aos outros é ruim para os negócios. Não é bom. Enquanto eles estão se matando, eles não estão ganhando dinheiro. Então quando eles estão bem, eles estão calmos. Quando eles não estão bem, eles estão brigando. E a briga por espaço não é porque um não gosta do outro, porque até outro dia eles conviviam, quando tinha dinheiro. Hoje não tem dinheiro, eles estão se matando. Eu volto a dizer e afirmar que a FDN está acabando. Para ele, o motivo das mortes na Zona Sul tem ligação com a briga entre líderes da facção. A Operação Láguia vai durar até este fim de semana. Segundo a APM, 800 policiais militares vão estar nas ruas da cidade, reforçando a segurança. Ontem a APM saiu da Zona Norte e percorreu outras zonas. Foram feitas barreiras policiais. A ideia é abordar carros e pedestres. Todo o sistema de segurança do Estado participa da operação. E só para avisar, quem não deve não teme mais uma vez. Então como quem não deve não teme, se eu for parar em blitz, ótimo, saio do carro. Só não me revista homem, né? Porque mulher não pode ser revistada por homem. Quem tem que ser revistada por soldado? Mulher. Tá? Então, revista o carro, olha tudo, faz o que quer. Porque quem não deve não teme e a gente precisa trabalhar junto com a polícia. Colaborar no trabalho da polícia e não ficar com o negócio dificultando o trabalho de ninguém, não. 12 horas e 15 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando a gente, vamos lá que eu tenho dica pra você. Presta atenção. Vem cá, vem. Vem cá. Gente, olha só. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Por isso é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas presta atenção que você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar e percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK. Que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar o sudúro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Principalmente se a gente está falando de cálcio, porque no futuro o cálcio é primordial. O cálcio é primordial em qualquer momento da nossa vida, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai perdendo o cálcio. Então tem que fazer uma poupança. Já a partir dos 40, vai tomando o cálcio, que é o calcitrã. Fica bem aí para envelhecer com muita qualidade de vida e com os ossos fortes. 12 horas e 17 minutos já levaram, gente? Leva tudo. Leva tudo que eu quero conversar agora com um dos responsáveis por esse coral lindo que hoje está fazendo a alegria da gente aqui no nosso programa da comunidade. Cola! Foi cola mesmo que eu fiz. Diretor, olha, diretor. Olha aqui para mim. Mostra aqui. Mostra aqui a cola. Dá para mostrar não? Não dá para mostrar não. É a cola dos atos. O pessoal que está aqui cantando, eu passei lá com o pastor Bruno para escrever todo dia aqui para poder a pessoa não esquecer, né? E já começou esquecendo que é pior aqui, ó. Fiz toda aqui a passagem dos atos aqui do coral aqui na mão, ó. Primeiro ato a ceia, segundo ato aqui, olha, flagelos, terceiro ato a crucificação e o quarto e último ato, que já estão aqui prontos para poder fazer o quarto ato. E o pastor já está aqui preparado. Que correria, né, pastor? Foi ótimo, Márcio. Você fez assim, foi... A explanação foi ótima, foi linda. E nós estamos aqui na correria para comemorar esses dias lindos, que é um dia santo, né? Semana de sexta, sábado e domingo hoje. Sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter um momento especial do coral, Via Dolorosa, lá no Armando Mendes. Nós queremos agradecer pela audiência do programa, que esse programa aqui é muito bom. Maravilhoso, né? Agora é assistido por todos os amazonenses, povo manuara. Nós queremos aproveitar a audiência para convidar todos a participar desse grande momento. Convide ali, ó. Para aquele rapaz ali, ó. Lá na rua aí, hoje vai ter lá em Itacolomia, na Igreja Tessalônica, as batistas se reuniram, na Mipban, sábado e domingo às sete e meia, a cantar da Via Dolorosa. Explicar o amor de Cristo. A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uma vida assim, bela. Uma vida cheia de Deus, um mundo tão violento. Nós vemos aí o dia a dia, um mundo de luta, de perseguição. Então Jesus morreu por nós. Se entregou naquela cruz. Isso. Pagou um alto preço pela nossa vida. Agora, eu conversei com a Deníde Almeida, que está ali, a Deníde também está cantando ali, né? Oi, Deníde, tudo bom? Que é a irmã da Dijane, é isso? Dijana. Dijana. Dijana, que é a Dijana, aquela ali que está de cabelo enroladinho, que é a orientadora vocal aqui de todo mundo, é a vocal coach. Pode dizer assim? É. E a Deníde estava me dizendo que são 70 cantores. 70 cantores. É um coral assim, com 70 pessoas. E 120 pessoas participando, entre dança, vai ter a peça, que vai ser muito linda. E o coral, são duas igrejas juntas, 120 pessoas, normalmente é muito conhecida, 19 anos, essa cantata é muito conhecida na Zona Leste. 19 anos que o Ministério da Primeira Igreja Batista, do Armando Mendes, realiza esse espetáculo emocionante. Quem não se emociona quando ouve um coral, né? O coral sempre é lindo, e elas estão aqui, o dia eles, né? Estão aqui a manhã inteira emocionando a gente, desde a hora do aquecimento, que eles já estavam aqui fazendo aquecimento, já estavam emocionando todo mundo aqui. Então, realmente é uma beleza a gente ver tudo isso. E você é um dos coordenadores, né? Sim. Mas tem também o Emanuel e tem a Jéssica Oliveira. A Maria Jéssica Oliveira, que faz parte do coral ali. Já acabou, Jéssica? Ainda não, ainda tem o quarto A, ainda não acabou. Obrigada, viu, pastor? E nós queremos aproveitar esse momento. Pode reforçar o convite ali na tela. E principalmente, falar do amor de Cristo. Aproveite esse momento, ver o que está agitado, o mundo. Nós estamos falando tanto de guerra nesses dias, esse ano. Vamos falar um pouco de Jesus Cristo. Sexta, memora a morte, mas também dizer que Ele ressuscitou no domingo. E a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, quando as Marias foram procurar Jesus, o anjo falou, por que procurar entre os mortos, aquele que vive e reina para todos sempre? O significado é morte, ressurreição. Quero dizer para você, que está ouvindo agora, Jesus morreu pela sua vida, se entregou, cada gota de sangue é para você. Nós queremos declarar isso, que Jesus reine na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Então, não perca essa oportunidade, reforça só o horário ali, por favor. Horário, 7h30. Nós temos hoje, sexta-feira, na rua Itacolomi, com a igreja Batista Tessalônica. Nós temos sábado na rua aí, no Mipibã, em uma das maiores igrejas do Armando Mendes, sábado e domingo. Aí, sábado é 7h30 e domingo, seis e meia da noite. Então, está todo mundo já avisado, todo mundo informado. Muito obrigada, pastor Bruno. Eu que agradeço, Márcia, é um prazer conhecê-la. O prazer foi todo meu de recebê-los aqui, o pessoal com as vozes lindas aqui. Eu também canto, canto muito bem, mas não vou cantar hoje, que é para poder o pessoal não ficar chateado. E aí o pessoal vai mudar de canal, ninguém quer isso. Gente, olha só, vamos para o quarto ato. 12 horas e 21 minutinhos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai acalmando aqui a conversa para dizer o seguinte. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Não, 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 não. Foi uma bela manhã, do sol nasci em Jerusalém. Maria se preparou para o sepulcro visitar. Uma bela manhã, Maria seguiu por Jerusalém. Chegando na cama encontrou o anjo de Deus que lhe falou. Cristo viveu. Cristo viveu. Cristo viveu. Quando o reino nos veja, ressuscitou. A melodia que suaveu o céu, era terra a cantar. Cristo viveu. Alto e mais alto pelo mundo. Alto e mais alto pelo mundo, então se ouviu. Cristo viveu. Aleluia. 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 Foi uma bela manhã, que Pedro e João em Jerusalém, Cristo viveu. A melodia que soava pelo céu, era terra a cantar. Cristo viveu. Cristo viveu. Aleluia. 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 Foi uma bela manhã, Jesus ressurgiu em Jerusalém. Jesus ressurgiu em Jerusalém. Cristo viveu. Aleluia.